Olá, tudo bem? Olha, eu vou começar a usar um pouco mais esse meu canal do YouTube, onde eu tenho uma coletânea enorme de vídeos postados e é um canal que tem crescido bastante e como eu recebo muita consulta de gente que quer que eu fale mais a respeito de alguns temas, eu vou passar a usar com mais frequência. Hoje, por exemplo, eu vou falar para vocês a respeito de clubes de vinho. Mas antes, porém, eu quero deixar um recado aqui para você que está chegando agora nesse canal. Se você gostou, você dá um like, você se inscreva aí no canal, por gentileza, é bom para a gente. E ative a notificação do sininho, assim você vai receber sempre as notificações de qualquer vídeo novo que eu fizer, tá certo? Bom, nós estamos falando aqui, a data é 15 de junho, é bom situar isso por causa do tema do que eu vou falar, porque eu fiz uma pesquisa, eu recebi muita consulta de gente falando de Du, qual o clube de vinho que você me aconselha? Eu não sou cliente de clube de vinho, porque eu já conheço alguma coisa de vinho, eu tenho sempre muito vinho em casa, que eu estou testando, estou degustando, estou experimentando, então o clube de vinho não faz parte do meu universo. Mas eu sei que faz parte de muita gente. Acredita-se que 300 mil pessoas hoje no Brasil participam de algum clube de vinho. Eu estou mencionando a data em função disso, porque os preços e o que eu estou avaliando e o que eu vou falar está preso a esse momento, né? Como o vídeo vai ficar aí para vocês, é importante contextualizar isso. A outra coisa que eu queria falar, antes de entrar na avaliação dos clubes de vinho e qual que eu me associaria se eu tivesse interessado num clube de vinho, é que existe um caminho enorme de tributos e custos entre um vinho comprado lá no exterior, na vinícola produtora do vinho, até ele chegar no Brasil e ser nacionalizado e depois seguir seu caminho no formato que o importador decidir, porque existem formatos diferentes. Os clubes de vinho, por exemplo, têm um formato mais enxuto em termos de margens e etapas burocráticas, porque ele não tem os distribuidores, ele é o próprio distribuidor. Então existem vários modelos, mas para vocês terem uma ideia, eu até fiz uma matéria sobre isso, que eu recomendo você ler no meu site, chama Negócio da China só na China. É porque o mercado está inundado de arapucas para a gente, que a gente chama de Negócio da China. E para você ter uma ideia, nessa matéria eu faço uma análise de um vinho que custaria 2 euros lá na França, na Itália, enfim, na Europa. E ele acabaria chegando aqui no Brasil a R$ 80,00 para nós. Veja bem, 2 euros lá na origem, nós estamos falando de R$ 11,30. Então imaginem a sequência, são 17 itens de tributos e taxas e custos que você tem só para importar. E depois você ainda tem ICMS, IPI, custo de venda, divulgação, embalagem, é uma lista enorme, tem tudo lá nessa matéria e eu recomendo você a ver. Por que eu estou falando isso? Porque 2 euros, 2 euros é o tipo do valor que você quando vai para a Europa, quando a gente ia naquela vida normal de pegar um avião e passar uma semana em Paris ou em Roma e tal, você pegar, é comum você ir num supermercado, numa loja de vinho, pegar uma garrafa e falar, olha que vinho, 2 euros, olha que gostoso, por que que no Brasil isso é tão caro? Então eu peguei esse valor como origem para você ver que aqui nós temos uma quantidade enorme de ofertas, inclusive em alguns clubes de vinho, nesses e-commerces é muito comum você encontrar um rótulo maravilhoso, muito bem desenhado, com nomes que sugerem nobreza e muita tradição ou francês ou italiano, assim por diante, e que custam 30 reais, 35 reais, 40 reais, é impossível, é impossível você vai ver nessa conta como o negócio da China só na China, porque 2 euros no dia de hoje se transforma num vinho de 80 reais para nós, então fique atento a isso, então vamos lá acompanhar o que que eu levantei para você e os comentários? Bom, a Evino, eu escolhi a Evino porque ela está em muita evidência, é um pessoal que vem crescendo, eles são um site de e-commerce, de vinho e tem o clube também, o forte é o e-commerce, mas eles têm o clube, então eu entrei no clube, você tem aqui essa abertura, conheça o clube, eles mostram aqui a curadoria especial, não falam quem são as pessoas da curadoria, aliás, isso é uma deficiência em todos os clubes, eles não têm assim uma pessoa que eles falam, olha, nossas escolhas é do fulano de tal, alguém renomado, enfim, não sei se isso é importante, mas de qualquer forma, você não sabe quem são os curadores que estão por trás lhe dando esse respaldo, tem aqui as regras de frete, tem os vinhos de descontos exclusivos, que na verdade, eles estão voltados a pegar o cliente do clube e levar para a sua loja, eles dão bastante vantagens para quem é do clube, então isso parece um chamariz para que você se torne cliente da Evino como um todo, e não só no clube. Quando você vai nas opções, você tem duas opções, o Evino Clube Red, que são duas garrafas por mês, nesse caso aqui, garrafas que somariam 119, estão na promoção por 89,25, e o Clube Black, o Evino Clube Black, que de 179 está por 134, duas garrafas, o Clube Red eu já vou descartar como premissa por conta do que eu falei na abertura, vocês imaginem que com o câmbio de hoje a 5,65, se um vinho de 2 euros vira um vinho de 80 reais, que vinho, quanto pode ter custado esse vinho que está sendo vendido a 45 reais a garrafa, então não sinto firmeza, não quero entrar nessa faixa, nessa faixa de preço, prefiro os vinhos de entrada brasileiros, aí das grandes vinícolas, que tem boa distribuição, tem relação qualidade e preço, então eu vou aqui para o Clube Black, no Clube Black, o que que eu tenho? Eu tenho o Finca Las Moras, o Finca Las Moras Barrel Selected, que quem importa é a Decanter, eu entrei lá no site da Decanter, e esse vinho, no site da Decanter, está indisponível, agora o Cabernet, o Cabernet custa 92 reais, então, veja, se aqui as duas garrafas estão por 134 e 25, é um bom negócio, 67, que estaria o Finca Las Moras, é uma, eu até conheço, né, você vê que eles não põem a informação aqui, isso é uma deficiência grande, você não fica sabendo quem é esse produtor, a descrição se limita a dizer que em junho os assinantes do Clube Black vão poder degustar um tinto tradicional argentino, cultivado a partir das uvas Sirá e Cabernet Sauvignon, cultivadas em Mendoza, e o Malbec premiado de San Juan, região ainda rara nas adegas brasileiras, esse de San Juan é o Finca Las Moras, o outro vinho é um vinho desconhecido, foi difícil, inclusive, você vê que ele está atrás, um pouco apagado, foi difícil entender esse nome, que é Dralion, eu fui atrás, foi difícil encontrar, no fim, achei que é da Estância Mendoza, de Tupungato, no Vale de Uco, e não tem referência, é um produtor de vinho grande, que tem escritório lá na China, tem a escritória aqui em São Paulo também, tem uma linha grande, enfim, pode até ser um bom produtor, mas, cadê a informação? Eu não achei informação nesse site, eu descartaria o Evino, eu fiquei um pouco decepcionado, porque não atendeu as coisas que eu procuro, eu não senti firmeza, não achei que é um negócio assim tão relevante, e acho que não resolveria o meu problema. A Evino, para mim, não me satisfez, eu não assinaria o clube da Evino, e por esses motivos todos que eu expliquei. O próximo que nós vamos ver, é o Sociedade da Mesa, Sociedade da Mesa é o mais antigo clube de vinhos, ele começou um pouquinho antes do, da Wine.com, que hoje é o maior, nós já vamos ver também, e que na época chamava-se Estação do Vinho. A Sociedade da Mesa é anterior, é de um grupo espanhol, e nós vamos dar uma avaliada neles. Bom, a Sociedade da Mesa é um site bem organizado, e se você entra ali no clube, você tem as questões frequentes sobre o clube, então ele explica quando é que foi criado, como integrante de um grupo internacional, ele dá essa valorização de ser de um grupo internacional e de ter enfim, vinhos consagrados de todo lugar, porque tem base na Europa, essa coisa toda, e explica também que os vinhos são negociados diretamente com os produtores, sem intermediários, o que permite que o clube ofereça aos associados seleções excepcionais, essa coisa toda. E aí nós vamos no como é que ele funciona, então ele mostra aí a sequência, que todos os meses você, eles enviam uma seleção de vinhos aos associados, criteriosamente escolhida pelo nosso time técnico, também não é descrito o time técnico, como em todos os outros, essa coisa da curadoria, a gente nunca sabe quem são as pessoas. As seleções seguem rígidos padrões de qualidade, tipo origem, sem nunca perder a criatividade, e ao longo dos meses proporcionam uma experiência enrológica primorosa e abrangente. Enfim, fala aí como é que você se cadastra, como é que você recebe, e como é que você desfruta, fala para você explorar, você receberá todos os meses a revista Sociedade da Mesa, que traz matérias completas sobre os vinhos de cada seleção, processo de produção, região de origem, essa coisa toda. Eles têm também essa interessante promoção de você indicar amigos, se você indicar um amigo que se torne sócio, você ganha uma seleção de vinhos, o seu amigo ganha uma taça, se forem dois amigos, você ganha a seleção e uma taça, o seu amigo também ganha um par de taças e assim por diante. Três amigos que se associarem, você ganha uma seleção de vinhos, um par de taças e um decanta. E o seu amigo ganha um par de taças. Achei interessante isso daí deles. Eles têm também essa área de perguntas frequentes, bastante grande, mas ela, eu vou falar mais adiante, ela não resolveu um problema que eu tinha de entendimento do clube, porque aí você vai nos tipos, na seleção, né? Na seleção, você tem a seleção mensal que diz o seguinte, seleção enviada mensalmente com excelentes vinhos variados em tipo, origem e novidades no mercado nacional com valor médio por garrafa de R$ 85,00. E aqui ele descreve Etieveria reserva Carmenet, muito bem elaborado, com uvas colhidas no momento certo, o Maison Blanche Bordô Rouge 2016, linha de entrada do Chateau Maison Blanche destinada a promover o estilo clássico de Bordô, Postales Delfim del Mundo Roblin Malbec 2019, um vinho que além de manter o caráter frutado do aroma, acrescenta a maior riqueza aromática através de um breve estágio em Barris de Carvalho e o Tenuta Santana Rosso 2017, este vinho tinto é um blend ao estilo Bordalês. Você aí tem na sequência uma seleção, eles descrevem esse vinho, não muito bem descrito, mas tem uma descrição, diz de onde é, fala aí vale de curicó, fala que é carmené, no caso aqui do Etieveria, diz que ele é muito bem elaborado, tem uma informação sobre a avaliação, tipo cor, concentração, aromático, sugere harmonizações, bombom de alcatra com cebolas caramelizadas, penial, ratatouille, tal, essa coisa toda, 35, e assim, ele fala de todos os outros vinhos dessa linha, só que você não tem a informação de quantos vinhos, como é que é isso, que vinhos são, quantos vinhos são, qual o preço disso, eu fiquei um pouco perdido. e essa seleção, ela se distribui em outros tipos, né, você tem seleção de grandes vinhos, que aí já, o preço médio por garrafa é de 208 reais, você tem o seleção obras-primas, que o preço médio é 318, você tem o seleção magna, que o preço médio é 449, tem a seleção especial, que me deixou muito confuso, porque aparecia aqui, 99 reais, e quando eu fui ver os vinhos, aparecia um vinho de 399 reais, esse bodega deu fim, deu mundo especial, especial blend, aliás, um belíssimo produtor, eu estive lá, e na sequência, o de 99, que é um tinto do Marquês de Cáceres, que eu não achei, esse costanilha tempranilo, não achei nos sites de busca, esse especificamente, Marquês de Cáceres tem muitos, é um produtor tradicional da Rioja, enfim, achei confuso você ter essa seleção especial, dois vinhos de preço muito diferentes, bom, de qualquer forma, eu descobri que eles tinham lá, eles estavam online, tinha esse chat, então escrevi para a menina, você tem que fazer um cadastro, foi muito bem atendida, ela foi muito simpática, e só então descobri que você tem que selecionar em cada tipo de clube que você tem como opção, dessa, ou na seleção mensal, ou nos grandes vinhos, ou nas obras-primas, e assim por diante, você tem que selecionar dois vinhos dessa lista, então, é um clube que na verdade a curadoria não me deu os vinhos, eu tive que escolher como se eu estivesse numa loja, também achei confuso, embora eu gostasse da, gostei da variedade de vinhos, e tem muita coisa que eu conhecia, muita coisa que eu não conhecia, mas enfim, não respondeu aqueles meus quesitos iniciais de eu não ter que ficar procurando, se eu fosse um cliente de clube, eu não quero ficar procurando. Bom, o clube do Sociedade da Mesa também não atendeu direito as minhas necessidades, imaginando aqueles critérios que eu falei no início, de ter comodidade, ter uma curadoria bacana, ter preço e ter clareza da informação, achei eles confusos, mais parecido com uma loja onde eu tenho que ir atrás, escolher, eu sinceramente para fazer isso, eu prefiro entrar no site de alguma importadora renomada que tem portfólio consistente, conhecido, gente que eu sei que transporta os vinhos em contêiner refrigerado, que armazena direito, então não satisfez, eu estou indo aqui numa ordem crescente, eu fui selecionei os quatro dos que eu vi que me pareciam os mais relevantes e estou fazendo essa análise para você que está interessado em clube de vinho, então estou indo numa faixa crescente, o terceiro que nós vamos avaliar agora é o Enoclube lá do Rio de Janeiro da Enoeventos, vamos dar uma olhada? Bom, o Enoclube é um clube de vinhos criado dentro da loja da Enoeventos, a Enoeventos é um site tradicional de vinhos que falava desse universo e que depois se transformou numa loja e dentro dessa loja eles criaram um clube, ele logo na abertura ele é um pouco confuso para você entender como é que funciona porque ele tem aqui três modalidades, o clube descobridor a partir de cem reais por mês, excelente relação qualidade e preço, duas, quatro ou seis garrafas é o mesmo vinho ou dois vinhos diferentes e o clube executivo que é a partir de cento e cinquenta reais que também tem o mesmo critério vinhos de uma de uma gama mais elevada são duas, quatro ou seis garrafas do mesmo vinho ou dois vinhos diferentes que você pode escolher e aí tem o completo que na verdade é a junção dos dois ele junta as duas os dois vinhos em oferta aí você tem que entrar lá nas perguntas para ficar claro para ficar claro para você que você tem você vai pagar por duas garrafas que a primeira faixa vai de cem a cento e sessenta e e no clube executivo vai de cento e cinquenta a duzentos e sessenta e que no completo vai de duzentos e cinquenta a quatrocentos e obviamente se você tiver múltiplos você tem um ganho o o o eno eventos o eno clube ele ele tem uma descrição desses desses vinhos aqui você entra em seleção do mês e aí você tem uma explicação eles estão nesse mês aqui de julho eles estão informando que tem agora umas videoaulas sobre gastronomia italiana ministrados pelo chefe napolitano Bruno de Nicola que é exclusivo para os associados então ele dá uma receita aqui de oriquete a lapuliese enfim é uma coisa a mais que eles estão dando e aí ele descreve cada um dos vinhos o cantina de la torre primitivo del salento tem uma ficha técnica diz como é como é que é a descrição desse vinho e diz o preço dele tanto na loja da eno eventos e no clube que mostra a diferença um desconto de 15% ele faz isso para os dois vinhos dessa categoria depois ele vai para o do clube exclusivo faz a mesma coisa descreve o vinho e mostra o preço nesse caso o desconto é maior porque na loja esse vinho esse brunil de dimensione primitivo de mandúria reserva 2016 na loja da eno eventos estaria 189 no eno clube por 127 é um belo desconto de 33% e e tem também esse é o de mandúria o outro é o dimensione brindes e reserva 2016 esse é da negro amar o outro é primitivo de mandúria uma outra uva esse aqui é o negro amaro também negro amaro é uma bela casta interessante na linha da primitivo e também esse tem um desconto de 20% que na loja estaria 110 no clube está por 88 aí você tem mais nesse clube a informação das seleções anteriores é interessante você tem a relação de todas as garrafas que foram mês a mês do dos clubes anterior do clube nos meses anteriores isso é bacana porque te dá uma ideia do perfil do que eles vendem ele também não fala muito da curadoria enfim é um clube que eu gostei mais do que o sociedade da mesa porque ele tem um ele é mais artesanal é uma coisa menor me dá essa confiança de ter um garimpo um pouco mais apurado dedicado de uma pessoa que gosta disso enfim mas de qualquer forma achei que falta informação sobre curadoria e a seleção do mês na verdade ela te dá dois patamares que são interessantes o de 120 como eu já falei para vocês eu eu meio que descartaria por por causa daqueles critérios que eu falei no início essas garrafas estão chegando para gente a 60 reais você faz a conta inversa você vai ver a quantos euros saiu esse vinho de lá não podemos esperar grande coisa já no clube exclusivo não nós estamos em outro patamar e acho que a gente encontra coisas melhores se eu fosse escolher aqui escolheria o clube executivo certamente bom como falei para vocês nós estamos indo aqui numa relação crescente dentro dos critérios que nós definimos e que consiste em avaliar a comodidade a curadoria o preço e a clareza de informação que eu acho que é o que quem precisa de um clube de vinho está atrás você não quer perder tempo procurando você não quer ter dificuldade de achar informações você quer ter um preço legal quer sentir segurança nisso o site tem que também oferecer uma clareza de informação para você não perder tempo com isso e também te dar material o suficiente eu não senti tanta firmeza de material aqui com o Enoclube ele me dá confiança pelo tamanho por ser um pouco mais artesanal vamos dizer assim em relação aos anteriores mas ele não me dá muita informação ele não me explica sobre curadoria ele também não manda material junto não diz que manda material junto a política de entrega e frete de todos eles é similar nos grandes centros nas grandes praças eles não cobram frete e tudo mais o que reforça pra você aquele critério que eu falei no início de que uma garrafa de 2 euros acaba saindo aqui 80 reais então você vê que você entregar um vinho na sua casa a 60 reais com embalagem com tudo que eles oferecem sem cobrar o frete e com o que eles mandam junto os que mandam junto você vai fazer uma conta inversa você vê que são vinhos muito simples é vinho que certamente são vinhos de grande volume vinhos de cooperativa enfim não sinto firmeza nessa faixa de preço quero reforçar isso que eu insisto em até 50 paus você preferir a compra dos vinhos brasileiros você hoje tem uma série de sites que entregam na sua casa que você tem delivery os próprios supermercados essa linha de entrada de de Aurora de Salton de Miolo a linha básica que está na faixa dos 30 e poucos reais são vinhos bem feitos que tem tipicidade e que na minha opinião me dão mais confiança do que esses daí bom vamos para o último que na verdade é o que eu selecionei como o melhor deles nesses esquisitos que é a wine.com.br bom a wine.com.br é o é o site na verdade mais antigo logo depois da sociedade da mesa mas que fez muito sucesso eles investiram para caramba o critério de sócio deles foi mudando ao longo do tempo hoje tem fundos lá com eles e tudo e eles estão há muito tempo no mercado acho que desde 2004 se não me engano e é o negócio deles é o maior clube eles estão com cerca de 150 mil associados e eles são assim o o site mais organizado esse critério de clareza de informação eles são disparados melhores eles explicam claramente o que que você recebe eles dizem como é que funciona ele fala pra você ver como é que é procurar o seu perfil eles explicam eles explicam como é que funciona como funciona o clube mostram o que que vem na sua na sua winebox vem sempre dois vinhos de acordo com o que você escolheu vem uma revista que fala de diversos assuntos de harmonização de curiosidades do vinho onde você pode ir aprendendo aos poucos o brinde que você recebe também e aí ele mostra os planos eles têm um plano fora dos planos normais porque eles estão divididos em seis categorias os essenciais que são rótulos descomplicados perfeitos pra quem está começando a desbravar o mundo do vinho que eu descarto por aquele critério que eu já falei pra vocês imagina você receber dois vinhos por 68 reais não dá não dá é vinho muito simples depois você tem a winebox surpreendentes vinhos ideais pra serem apreciados por quem já conhece um pouco sobre nossa bebida favorita esse já sobe pra 120 o que dá 60 reais cada garrafa eu ainda incluo naquela categoria pro meu perfil de consumidor eu tô fora dessa faixa aí porque não confio prefiro a qualidade dos vinhos brasileiros não vou nem me deter em procurar saber mais depois nós temos duas categorias acima que é dos notáveis exemplares complexos pra aqueles que já tem um paladar mais aguçado e esse vai pra faixa de 175 por mês com desconto né ele é 219 mas quando você assina o clube passa pra 175 e os singulares que são vinhos sofisticados e de produção limitada pra paladares mais experientes que é a faixa de 254 na oferta do clube com desconto que seriam 317 e eles ainda tem na linha de entrada também a linha refrescantes que é de brancos e rosês cheios de frescor e leveza é uma linha bacana descompromissada jovial são vinhos simples porque nós estamos falando aqui de 98 reais duas garrafas e também os espumantes espumantes também na faixa de 120 o que daria 60 de qualquer sorte eu vou eu pesquisei aqui e e achei mais interessante esse winebox dos notáveis logo que eu entrei eu me seduzi porque são vinhos orgânicos e sustentáveis eu como gosto disso porque eu quero preservar o planeta para os meus netos eu então entrei para ver como é que eles apresentam as informações então ele tem a descrição do vinho falando do olfativo do visual e do gustativo ele explica o vinho rótulo 1 e o rótulo 2 nesse caso aqui o NQD Selection Dope Jumia Monastrel Si Rá fala um pouquinho do produtor um blend pontuado todo mundo que vende vinho gosta de falar de pontuação de gente famosa então eles falam da Monastrel que é uma uva plantada lá no sistema gobelê sistema gobelê é aquele de arbusto o bush não é espaldeira e a Si Rá que é espaldeira técnicas para maior concentração de nutrientes para cada varietal um espanhol com produção limitada e qualidade única aí eles tem um comentário do Vicente Jorge que é o wine hunter deles é na verdade é a curadoria sinto falta de vender um pouquinho mais o Jorge o Jorge o Vicente Jorge é um conhecido do mercado ele vive de avaliar vinhos para wine e para vocês terem ideia nesse momento o negócio é enorme porque nesse momento nós estamos falando aqui em junho de 2020 a wine já está comprando os vinhos do clube de 2021 veja que loucura então é um negócio assim bastante grande então ele conta aqui da grande oportunidade de descobrir vinhos de alta qualidade a base da monastrel fala um pouquinho dessa casta fala das das denominações onde eles foram buscar esses vinhos e eles sugerem uma harmonização do feijão tropeiro que inclusive eles dão a receita é simpático isso achei bacana e eles fazem isso nos dois vinhos eles tem tanto no vinho 1 como no vinho 2 o rótulo 2 vem no mesmo esquema tem ali o olfativo visual acidez amoniosa leve tostado é o vereda del angosto dop valencia monastrel então aqui ele também fala da pontuação enaltece ganhou medalha enfim trata-se de um vinho elaborado com leveduras indígenas isso eu acho muito bacana porque são as próprias leveduras do vinhedo não é levedura adicionada que vai transformar aquela uva acrescentando características que ela não tem naturalmente as leveduras indígenas e a fermentação espontânea elas garantem a você que o vinho tem a personalidade do local eu gosto sempre de priorizo sempre esse tipo de vinho porque você está na verdade bebendo o local está conhecendo aquela aquele terroir de verdade e enaltece aqui o trabalho sustentável e tal vem de novo o comentário e a mesma receita porque esses dois vinhos são bem harmonizados com esse prato que ele sugere e vários outros e eles mostram também as últimas seleções a de maio a de abril a de março é interessante enfim gostei 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 dessa opção e só senti falta na verdade quando você vê mais detalhes de algumas explicações por exemplo esse vinho ele é classificado como seco e o anterior era classificado como meio seco isso era legal ter um asterisco aqui por uma informação que eles até tem no site se você for procurar for pesquisar coisa que quase ninguém faz explicando a razão disso porque no Brasil a legislação mudou de um tempo para cá sempre para criar problema para vir importado reduzindo então eles são radicais em quatro em quatro pontos de quatro ml de residual de açúcar por litro para definição de seco se o vinho tiver quatro vírgula um ele já entra como meio seco e meio seco o consumidor acaba tendo a ideia de que o vinho é adocicado quando na verdade não é isso depende muito do do teor de acidez também que o vinho tem enfim é uma coisa da legislação brasileira eu acho que faltou explicar isso também sinto falta na descrição deles estou sendo assim um pouco um pouco chato porque eu espero que talvez na revista viesse isso mas a revista é genérica ela não é feita para cada clube para cada modalidade que você escolheu e para aquele vinho daquele mês seria um negócio muito difícil de fazer então por exemplo se você vai ver a região as informações são bastante limitadas tem quatro linhas falando da região o produtor a mesma coisa são três quatro linhas eu acho que deveriam falar mais mas de qualquer forma não há dúvida que o wine.com.br você fugindo daqueles negócios da China como eu falei e escolhendo a sua wine box tudo bem às vezes a pessoa gosta não tenho nada contra estou dando a minha opinião para um consumidor do meu do meu perfil então eu ficaria com a wine dessa seleção foi o melhor dos quatro que eu pensei como os mais relevantes aí do que eu vi na web então gente eu espero que tenha ajudado vocês eu queria fazer um arrasoado final lembrando que se você está chegando nesse canal agora que eu pretendo estar mais presente com vocês se você se interessa você se inscreva aí no canal porque assim você recebe as atualizações deixa um like porque isso ajuda bastante e ative aí esse sininho clicando aí no sininho porque aí você fica sabendo das novidades e também você dê opiniões se você tem um assunto que você gostaria que o Didu comentasse aqui vamos em frente escreve pra mim e a gente vai pautar isso certamente e eu queria fazer então um arrasoado a vocês dizendo que essa pesquisa que eu fiz baseou-se em perguntas que eu tenho recebido de leitores e pessoas que me seguem aí na web a respeito de clubes então eu volto a reforçar eu segui critérios que buscassem é buscassem contemplar aqueles itens que uma pessoa que está procurando um clube eu acredito que esteja procurando ele não quer ficar se informando de vinho ele não tem tempo pra isso não tem vontade porque a internet está repleta de informações e ele também quer ter a comodidade de receber em casa então eu entendi que pra fazer pra um clube atender esses esquisitos eu segui o critério da comodidade da qualidade de curadoria do preço da relação preço qualidade e das clarezas de informação que o site oferece porque se a pessoa justamente não tem não tem tempo e quer ter comodidade ele não pode ficar no computador vasculhando querendo achar uma informação ela tem que estar clara pra esse consumidor e nessa avaliação desses quatro clubes que foram os que eu pincei entre o que eu vi por aí de mais relevantes que foi a Evino a Sociedade da Mesa a Enoclube e a Wine.com.br a minha escolha caiu na Wine nessa categoria nessa categoria dos vinhos notáveis que é uma categoria intermediária eu volto a repisar o que falei no início que se um vinho e vocês tem tem matéria no meu site sobre isso falando que negócio da China é só na China eu mostro lá toda a conta a respeito do custo de um vinho que sai da Itália França Espanha Portugal a dois euros como ele chega aqui a oitenta reais pra nós então você encontrar dois vinhos a sessenta é um negócio muito suspeito em termos de relação de qualidade eu nessa faixa abaixo de cinquenta paus que eu sou grande defensor volto a dizer achar um vinho importado de boa relação qualidade preço abaixo de cinquenta paus é como achar uma agulha no palheiro acontece acontece mas você vai é tomar muita coisa que não vai gostar pra achar que você vai gostar eu sugiro nessa faixa priorizar vinhos nacionais de entrada de vinícolas que tem uma boa distribuição e mesmo pequenas vinícolas que você tenha acesso certamente na minha opinião é mais confiável e nos clubes a minha a minha sugestão pro meu perfil de consumidor embora eu não use clubes porque sou uma pessoa do ramo e tenho uma uma adega com muita coisa pra provar e pra conhecer eu não participo de clubes mas a minha escolha certamente recairia pela wine.com .br na faixa dos notáveis então é isso se você gostou continue aqui no nosso canal e recomende aos seus amigos saúde saúde